Um capotamento no final da tarde dessa quinta-feira, dia 30, deixou duas pessoas feridas. Elas estavam em um corsa que seguia pela SC-135, sentido calmou um caçador, quando saiu da pista. O motorista conseguiu sair do carro, mas a carona ficou presa dentro do veículo e foi resgatada pelos bombeiros voluntários. O casal foi encaminhado ao Maicé. De acordo com uma familiar do casal, eles haviam saído de uma lavoura bem próxima do local do acidente, onde trabalharam durante o dia e seguiam para casa, na cidade. O trânsito ficou lento no local.